Olá, começamos pela TVA mais uma edição do programa em discussão e o tema do nosso debate hoje é a dependência tecnológica, algo muito amplo, afinal a tecnologia está sempre e cada vez mais inserida no nosso dia a dia. E para tratar desse assunto nós temos como convidados hoje a pedagoga e psicopedagoga Márcia Fiates, o professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina, Andrei Maier e a psiquiatra Deise Mendes Porto, que também é presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Quero agradecer a todos de forma geral pela presença e começando primeiro com a doutora Deise a respeito de se a gente já pode considerar essa dependência tecnológica, o tema é amplo como eu disse, mas existem coisas mais específicas, se a gente já pode considerar isso uma doença, isso já é reconhecido como uma doença? Quando a gente fala de tecnologia é uma coisa muito ampla, mas de tecnologia enquanto dispositivos digitais e telas, a gente tem um novo diagnóstico relacionado à dependência tecnológica de jogos, que tem critérios muito parecidos com as outras dependências, com perda de controle do uso, com prejuízo nas relações sociais e nas outras áreas da vida, que é reconhecida, é estudada e entrou como um diagnóstico justamente por ter essa comprovação do prejuízo que traz de vias neurocircuitárias que são afetadas relacionadas à dependência e o prejuízo que esse excesso do uso vem acarretando na vida das pessoas. Então, sim. Professor Andrei, quais são as principais consequências que a gente já pode detectar nessa questão da dependência tecnológica? O que isso tem trazido em termos de consequências físicas para o organismo humano? Olha, Marcelo, interessante sua pergunta, mas antes acho que tem que deixar claro que quando a gente fala de dependência de tecnologia, a gente pode avaliar isso em duas óticas. Uma primeira que é a nossa sociedade dependendo da tecnologia para funcionar. Atualmente, a gente depende de tecnologia para se localizar, para se comunicar por meio de e-mails, mensais e tudo mais. Então, a sociedade, de um modo geral, depende da tecnologia para operar adequadamente, para funcionar. E tem também essa outra ótica, como a doutora Deise colocou, de o indivíduo ter uma dependência individualmente de algum dispositivo, como por exemplo, ser diagnosticado com dependência a jogos online, como ela comentou. Agora, o impacto que a tecnologia tem na sociedade é enorme. Inclusive, eu estou me lembrando de um estudo, alguns estudos que saíram há pouco tempo atrás, sugerindo que alguns milhares de anos atrás começou a acontecer, inclusive, uma redução da massa encefálica. Qual que é a ideia? Em certo momento, como a gente, muitas das funções que a gente antes dependia do nosso cérebro para executar, por exemplo, memória, você precisava lembrar tudo antigamente, você não tinha o acesso ao Google para achar informações. E agora, como, por exemplo, muito desse conhecimento geral que a gente tem, está armazenado nas redes, a gente não depende mais de nós mesmos memorizarmos essa informação. Então, esse tipo de coisa, alguns autores propõem que levaram, começaram a se observar ali, há alguns milhares de anos atrás, uma certa redução da massa encefálica. Isso ainda está em discussão pelos pesquisadores, não é nada muito bem definido, mas ilustra o potencial impacto que a tecnologia tem, pode ter, no nosso corpo, inclusive, no tamanho, no volume do nosso cérebro ao longo dos milhares de anos. É um fato que a sociedade atualmente depende da tecnologia. E isso pode trazer inúmeros impactos positivos e negativos, que eu acho que vai ser legal eu te discutir aqui, né? Lembro de alguns. Se a senhora quiser já falar, fica à vontade, por favor. Pensando no impacto clínico que a gente vê, principalmente com crianças e adolescentes, os oftalmologistas alertam muito para a questão da miopia, pelo uso de telas, pela questão do impacto que isso tem no desenvolvimento de acomodação visual. E o impacto muito direto que a gente observa em crianças, em adolescentes e adultos é o impacto no sono, porque o uso das telas de dispositivos móveis acaba nos afetando por algumas vias, entre elas a exposição com a luminosidade que a gente tem. A gente tem uma exposição a uma iluminação artificial que afeta o nosso ciclo neurológico e a produção da melatonina, dos nossos hormônios no sono e acaba tendo um impacto direto no sono. E outro impacto que é a quantidade de informações que a gente tem acesso próximo da hora que era para o nosso cérebro estar desligando. A hora que a gente deveria deitar, relaxar e dormir, muitas vezes a hora que a gente lembra de responder um e-mail, de responder aquela mensagem, as demandas que nós temos no dia a dia ou de ficar simplesmente lendo algumas notícias. E aí a gente tem um cérebro ativado pela leitura das notícias e exposto à luz. E isso atrapalha o nosso sono diretamente. Então, sono, a fala das crianças, tem estudos mostrando o impacto do excesso do uso de telas de dispositivos móveis no desenvolvimento da fala de crianças. E um estudo muito interessante, recente, encontrou que as crianças que passam mais de 30 minutos por dia, crianças menores de dois anos, bebês, né, que passam mais de 30 minutos por dia, demoravam um pouco mais a falar que as outras crianças que não tinham essa exposição. Então, apesar de a gente não conseguir, a gente não vai pegar um monte de crianças, deixá-las com tela, pegar um grupo sem tela para fazer estudo clínico e avaliar qual o impacto disso. Apesar de a gente não fazer isso, a gente consegue, por esse dado de crianças expostas, mais de 30 minutos, terem um atraso significativo na fala, imaginar a consequência direta do impacto dessas telas na fala de crianças. Então, o impacto na fala, no sono, do desenvolvimento cognitivo, pedagógico, que a Márcia fala muito, né. A gente vai entrar falando um pouquinho da questão... Por favor, Márcia. ...na escola, o que a gente tem visto no dia a dia e a parte pedagógica mesmo, né, em várias etapas. Então, na alfabetização, por quê? Porque é usando a capacidade cognitiva na prática que a gente se desenvolve. Então, se essa resposta é tão imediata nas telas, eles usam menos no dia a dia coisas necessárias, por exemplo, para a alfabetização, para toda a construção da aprendizagem, né. Então, o imediatismo, que é difícil se manter numa atividade por muito tempo e uma atividade que demora um pouco mais, né, as atividades escolares, fazer a tarefa, a gestão do tempo, quanto tempo eu levo, quanto tempo falta. Perderam, e muitas vezes o excesso faz perder, né, porque a resposta que tem no virtual, no eletrônico, é muito rápida. E aí, quando tem que parar e fazer uma atividade com começo, meio e fim, e é o mais demorada, acaba fazendo, isso fica fragmentado. E aí, tem menos uso da capacidade cognitiva, né. Então, isso a gente tem visto no dia a dia, em várias etapas, né. Na primeira infância, na segunda infância, e com uma intensidade muito grande, eu vejo hoje nos adolescentes, que aí, com os prejuízos das etapas anteriores, que na adolescência, então, já precisaria ter um raciocínio mais aprofundado, hipotético, dedutivo, entender uma metáfora, textos mais subjetivos, acaba que a resposta é rápida e superficial. Porque eu acho que a gente nunca teve tanta informação, mas é tão difícil para eles saber se isso é consistente ou não. É rápido, é superficial, e o aprofundamento acaba não acontecendo. Então, tem um impacto, sim, na vida do estudante, de uma forma geral, pelo excesso de uso. Acho que é muito importante usar, a gente não vive sem, mas o excesso é que está causando um impacto negativo na relação com a aprendizagem, na relação com a escola e com a sua própria vida no papel de estudante. No decorrer dessa semana, as redes sociais da Assembleia receberam perguntas de internautas que acompanham o Parlamento catarinense a respeito desse tema dependência tecnológica. Uma aqui, que eu acho que para a gente iniciar é bastante interessante, é como identificar os sinais de que podemos estar sofrendo de algum tipo de dependência tecnológica. Essa pergunta foi enviada pela Bruna. A senhora poderia responder, doutora, por favor? O sinal de alerta, para a gente pensar que há um uso excessivo e aí pensar se pode existir um diagnóstico de uma dependência ou não, é a perda de controle desse uso, é continuar fazendo uso, apesar disso estar prejudicando outras áreas da vida e um escalonamento desse uso. Isso vale para outras, por exemplo, a dependência de substâncias. Então, na dependência de tecnologia, é alguém que continua usando, apesar de os amigos estarem se afastando, dos pais estarem reclamando, da esposa dizer que não aguenta mais chegar em casa e estar no celular ou do esposo falando que isso está atrapalhando a relação deles e apesar desse apontamento do prejuízo, a pessoa não deixa de fazer uso, ela não consegue. Isso vai tendo um impacto e um prejuízo social, emocional e que se mantém ao longo de tempos, não é algo pontual, não é algo daquele momento. Isso se mantém e traz esse prejuízo. Aí a gente tem que estar alerta porque esses sinais caracterizam uma dependência. Em geral, as pessoas têm essa noção, porque a gente sabe que nos outros vícios, em geral, a pessoa tem uma negação. É muito comum ela negar aquilo no qual ela supostamente está viciada. E como que deve se proceder? No caso, é um parente, um familiar que deve chamar a atenção para fazer com que essa pessoa busque ajuda? Sim, exatamente. Como nas outras dependências, é difícil que a pessoa perceba inicialmente o prejuízo que ela está tendo por isso. Justamente porque esse uso é prazeroso. Então, ele é prazeroso para ela, no primeiro momento ela não percebe que está trazendo prejuízo e depois, mesmo que seja apontado que está trazendo um prejuízo, ela tem dificuldade de diminuir, de deixar de fazer esse uso naquela intensidade. Então, é importante que quem vá abordar, seja uma criança, um adolescente ou um companheiro, tenha essa empatia e coloque de forma clara os prejuízos que estão sendo trazidos. de ser uma criança ou um adolescente, que os pais tenham noção da importância dos limites. Porque a criança e o adolescente não têm controle. O desempenho acadêmico, as notas caem muito, a importância que a escola tinha passa a não ter, então, não tem vontade de ir, não quer ter a interação. Muitos dizem, ah, eu gostava de ir para a escola para encontrar os amigos. Nem isso quer fazer mais. Passa a não querer se relacionar nem com as pessoas, com os colegas e muito menos com o conteúdo acadêmico, com o seu papel de aluno. Então, vai se afastando e aí precisa dar ajuda, sim, dos adultos para sinalizar isso. A perda de prazer que o cérebro tem, né, Andrei? A anedonia. A anedonia, a apatia por ter esse excesso de estímulo. É uma briga injusta, né? Na hora que a Marcia estava comentando do cenário escolar, é um problema que merece muita atenção, porque a gente não vai conseguir se livrar da tecnologia, né, mesmo que a gente quisesse. Isso é uma realidade que está presente e vai ficar. Para o cérebro desses jovens, né, a escolha, né, ir para a escola, estudar, ir ler, fazer atividades, ou, por exemplo, jogar um jogo de videogame, é uma briga injusta, porque o que essas tecnologias, e eu estou me referindo mais ao celular, jogos de modo geral, elas oferecem uma forma de estímulo que gera um potencial muito grande de gerar prazer e recompensa no indivíduo. O celular, os aplicativos, os jogos, eles são projetados para manter o indivíduo engajado. As redes sociais, manter, gerar um padrão de estímulos que faz, inclusive, ativa circuitos específicos do cérebro envolvidos com recompensa, com motivação, só que estimula de um jeito muito potente, vamos dizer assim. Então, assim, é difícil, né, para o cérebro do jovem, eu olho esse cenário assim e tento ser compreensível, inclusive com o jovem, porque nesse cenário, né, é realmente de se esperar que a tendência seja ele querer ficar nessas atividades super estimulantes, jogos, né. E aí, como é que a gente resolve esse problema, né? Como é que, poxa, eu vou fazer a aula ficar tão legal a ponto de ser mais estimulante que um jogo de videogame? É uma coisa, assim, muito difícil. Então, é quase impossível a gente não criar mecanismos externos para tentar moderar de alguma forma e aí leia-se os pais estarem ali juntos. Eu falo isso até como pai. Meu filho tem 12 anos, adora jogar jogo e volta e meia eu sento com ele, inclusive para explicar isso para ele. E nessa idade ele já começa a entender, tenta explicar lá com uma linguagem mais acessível para ele entender, porque senão a tendência, ainda mais um cérebro jovem, ele não tem os circuitos envolvidos com autocontrole amadurecidos. Isso acho que é um dos circuitos que mais demora para amadurecer, vinte e tantos anos, né. Então, você tem um cérebro com pouco autocontrole, com estímulos altamente recompensadores, vamos dizer assim, a tendência vai ser funilar cada vez mais para essas tecnologias que gerem engajamento e prazer, né. E olha, é um desafio, sabe. É um grande desafio para a escola, de uma forma geral, né. Porque, assim, não chega nunca no mesmo nível, né, do que oferece, como você está colocando, né. Sim, acho que não tem como, né. A saída talvez esteja na própria tecnologia, né, para modificar esse ambiente escolar. E que, de alguma forma, isso vem acontecendo, né. A pandemia fez isso, de alguma forma, as escolas tiveram que se adaptar rapidamente e, claro, tiveram os prejuízos, mas também começando a ver que tem que ser mais ativo, tem que ser mais prazeroso, para também ter a atenção dos estudantes de uma forma um pouquinho mais equilibrada. Porque, senão, não alcança mesmo, né. Nós vamos voltar a falar sobre a pandemia, vamos falar no próximo bloco, mas agora eu queria, o professor falou sobre a questão dessa relação de pais e filhos, eu queria trazer agora o depoimento de uma colega nossa aqui da Assembleia, jornalista Patrícia Schneider de Amorim e das filhas dela, a Sara e a Catarina, para ver como que elas lidam com essa questão da tecnologia no dia a dia. Vamos acompanhar. Olá, eu me chamo Patrícia, sou jornalista, servidora pública e sou mãe de duas meninas. Sou mãe da... Saária. Que tem quantos anos? Dez anos. E mãe da... Catarina. Que tem... Cinco anos. Na nossa família, eu e meu marido, a gente conversa muito sobre o uso da tecnologia entre a gente e também com as crianças, né. É óbvio que a gente não pode afastá-las de tudo, até porque é muito provável que no futuro, tanto na relação de estudo, de escola e também na vida profissional, elas vão ter contato com a tecnologia que faz parte da nossa vida, mas como em outras áreas, a gente também usa com bastante parcimônia. As meninas, elas têm contato com televisão em momentos muito direcionados, em que eu e o pai delas, a gente decidiu, né, estabelecer alguns horários e alguns limites. Nos dias em que elas estão em casa, elas podem assistir televisão em alguns períodos da manhã. Normalmente, elas dividem ali, cada um escolhe um desenho. Eu gosto de mexer no celular, mas eu sei que não é sempre que dá e também é mais legal ficar brincando, lendo e fazendo outras coisas. Eu gosto de mexer no celular, só que eu gosto de passear com o meu cachorro, eu gosto de ir no parque com o meu pai, com a minha mãe. Eu gosto também de brincar de boneca. Então, o que a gente tenta fazer aqui em casa, em várias rodas de conversa em família que a gente tem, é mostrar para elas que sim, que a tecnologia é importante, é legal, elas também aprendem jogando, elas também assistem televisão e aprendem com os desenhos. Mas o mais importante mesmo são os momentos que a gente tem em família, os momentos que a gente pode sair ao ar livre, para elas brincarem no parque. Então, a gente tenta equilibrar os pratos, né? Elas usam a tecnologia, mas com bastante monitoramento, porque a gente sabe que a gente está fazendo bem para elas. Tchau! Tchau! Obrigado a Patrícia, a Sáli e a Catarina pelo depoimento. A Patrícia falou muito, aliás, falou muito não, falou uma palavra que é o equilíbrio, né? Que eu acho que é o que nós vamos ouvir muito no decorrer desse programa, né? Bom senso e equilíbrio. E isso tem que partir do pai, né? O pai tem que saber orientar e falar não, às vezes, quando a criança quer ter aquele acesso, aquela imersão mais profunda, fora de hora na questão da tecnologia, num joguinho, num filme, enfim. Seria isso, doutora? Com certeza é isso, equilíbrio. Como é que eles não vão ter curiosidade para mexer nesse aparelhinho, se eles nos veem o tempo todo mexendo, eles veem que a gente está ali, gera curiosidade. Então, é muito cedo, as crianças vão pedir celular. A questão é, elas vão pedir, os pais não são obrigados a darem. Claro que quando a gente não usa tecnologia, a gente precisa de outras coisas para ocupar o tempo dessas crianças, né? Elas querem ir no parque, elas querem passear com o cachorro, elas demandam brincar, e isso demanda o cuidado de um adulto e uma energia. Então, muitos pais têm usado a tecnologia como esse recurso, por um momento que precisa que a criança pare um pouco, vai fazer algo, só que isso precisa de equilíbrio. Então, uma criança, um bebê de até dois anos, ele está desenvolvendo a fala, ele precisa desenvolver, o desenvolvimento é sensório-motor, ele precisa correr, ele precisa desenvolver o lado motor para ter um desenvolvimento. Então, até os dois anos, o equilíbrio seria não usar, de preferência, principalmente dispositivos móveis. A partir de dois anos, até cinco, sete anos, o uso muito controlado. E é diferente quando eu faço o uso, que eu sento lá do lado do meu filho, interajo com ele, falo sobre aquilo que a gente está assistindo, ou deixá-lo também numa tela sozinho. Então, esse uso com esse equilíbrio, com os pais junto, avaliando o que está sendo visto, faz diferença. É muito diferente eu assistir um conteúdo lá, super acelerado, rápido, com muita mudança de cena, de fala, o impacto que isso tem nesse cérebro, em termos de recompensa e prazer, para um conteúdo mais educativo, mais lento, apropriado para aquela idade. E adolescente, por mais que seja adolescente, que eles vão sair com o celular, a gente não vai conseguir controlar o tempo todo, mas que seja explicado sobre os riscos, sobre com quem eles estão falando do outro lado, até onde a exposição dos nossos dados é segura ou não. A gente precisa ter essa conversa. A gente não pode esperar que a gente não vá falar sobre isso, que eles aprendam por si. Se a gente não der o exemplo, conversar abertamente e ensinar. Porque nós não tivemos essa vivência na nossa juventude, desse acesso online. Então, nós estamos aprendendo. E nós precisamos orientar essa geração que tem um acesso diferente do que nós tivemos. Então, a gente precisa ir atrás de informação, a gente precisa ter esse conhecimento. Por isso, esse programa de hoje é muito importante para conseguir fazer essa orientação para esse uso com equilíbrio. A doutora Deise falou sobre a necessidade de oferecer alternativas à tecnologia, alternativas tão atrativas quanto para que as crianças e adolescentes não fiquem presos só nessa questão dos joguinhos, enfim. Mas a gente sabe que a pandemia trouxe uma série de desafios porque restringiu muita gente em casa, só com o pai, com a mãe, às vezes até sozinho. No próximo bloco, nós vamos falar mais especificamente sobre o quanto a pandemia pode ter afetado nessa questão da dependência tecnológica. Nós voltamos já. Voltamos com o programa em discussão pela TVAW e o tema de hoje é dependência tecnológica. Como nós vimos no primeiro bloco, nós vamos tratar agora especificamente, aliás, mais especificamente, sobre a questão da pandemia. E sobre isso, a pediatra Catarina Costa Marques mandou um depoimento para a gente e ela fala sobre como essa questão da dependência tecnológica atinge principalmente os adolescentes. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Catarina Costa Marques, eu sou médica pediatra, sou psicóloga e orientadora parental. Nós sabemos que agora, nessa fase final da pandemia, houve um grande aumento da demanda com relação a adolescentes apresentando algum transtorno psicológico e psiquiátrico. Muitas famílias têm procurado os profissionais de saúde por algum transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade, uma ansiedade social, uma fobia, toque, transtornos alimentares. Todos esses transtornos psicológicos e psiquiátricos aumentaram. E mais ainda, casos de dependência tecnológica. E por que que isso tudo aconteceu? Porque numa fase onde o adolescente precisaria estar em contato com o grupo, com os amigos, ele ficou isolado junto com os pais. Então, tudo isso foi, atrapalhou muito o desenvolvimento psicológico dos adolescentes. Muitos estão sofrendo de muitas questões emocionais, psicológicas e até mesmo psiquiátricas. E aqui também vai a dica de que não é só a quantidade de horas que eles estão expostos aos aparelhos eletrônicos, e sim também a qualidade do conteúdo que eles estão absorvendo. Doutora Catarina falou especificamente sobre a questão, falou mais sobre a questão dos impactos da pandemia. Eu queria saber tanto da Márcia, quanto da Deis, também do professor, como que vocês notaram, se houve, parece que houve, houve um aumento na procura por atendimentos, na busca por ajuda depois da pandemia. Porque foi como a doutora Catarina disse, a gente meio que ficou refém da tecnologia até para continuar conectado de alguma forma com o mundo. as videochamadas, os programas de conferência, muita gente sequer voltou ainda ao ambiente de trabalho, continuou no home office. E a escola, o ambiente escolar, que ficou mais de ano fechado. Doutora Márcia, especificamente na questão da escola. Então, a gente viu, sim, naquele ano de 2020, onde foi feita uma aprendizagem toda em casa e virtualmente. Então, isso teve uma repercussão em várias áreas da aprendizagem. Quando voltaram para a escola, foi bastante difícil até se acostumar com as rotinas e os hábitos, de ter uma gestão desse tempo, de sair de casa, de se arrumar, porque isso não acontecia durante a pandemia. Acabava que estava tudo feito em casa. Então, teve de novo uma adaptação para o processo acadêmico, para o processo escolar, não só nas questões de autonomia, independência e de gestão de tempo, como especificamente na questão da aprendizagem. A gente viu quase que um retrocesso na questão da escrita. Por quê? A escrita, a gente faz, aprende ritmo e velocidade usando. Então, eles teclam o tempo todo, mas na hora de precisar produzir um texto, não só na parte ortográfica, mas a consistência desse texto, de ser algo mais consistente, sequencial. Então, a gente viu que teve, sim, um retrocesso no processo, tanto de escrita como da própria leitura de um texto que não é um texto feito no virtual. Então, a gente está retomando agora e teve, sem dúvida, uma procura maior pelo próprio afastamento do processo. Claro, cada um do seu jeito, como cada família lidou, como cada pai e cada mãe na sua casa conseguiu administrar essa situação, mas, de uma forma geral, aconteceu para praticamente todos, em várias faixas etárias, essa nova, quase que uma readaptação ao processo acadêmico, tanto que as escolas, no ano passado, também flexibilizaram, deram um tempo maior, porque acabou que teve que se preparar novamente para coisas que eram muito básicas, do dia a dia. Sair da escola, fazer tarefa, ir para as atividades, isso passou a ser quase que, ter que ser reaprendido, o tempo em cada coisa, e eu acho que gradativamente isso vem acontecendo, mas teve um impacto significativo. O impacto também foi para o professor, o professor Andrei, que teve que se reinventar e passar, depender, sem nenhuma trocadilha, mais da tecnologia para poder exercer o seu ofício. Com certeza, foi uma revolução que aconteceu no sistema de ensino, teve que acontecer, de todas as partes, e eu vivi isso, a gente teve que aprender a gravar vídeo, a postar, e eu vi muitos colegas tendo uma certa dificuldade com isso, para mim acabou sendo até interessante, porque eu acabei, por exemplo, criando o canal e desenvolvendo atividades de divulgação científica. Agora, eu queria ressaltar um ponto interessante nessa discussão, Márcia, porque essas mudanças que vieram, eu vejo algumas mudanças positivas também. Então, por exemplo, no meio dessa movimentação digital que a gente teve no ambiente educacional, aconteceu de muitos professores se familiarizarem com a tecnologia, e a gente começou a ver mais aulas online, mais material online, o que é interessante em vários aspectos. Um deles, porque você vai alcançar mais pessoas, mais pessoas vão ter acesso a aulas que antes estavam presas lá numa sala de aula, no presencial, né? E um outro aspecto interessante, só para citar um exemplo, por exemplo, é o horário que os alunos podem assistir a essa aula, porque um problema que eu vejo importante, grave, do sistema educacional, são algumas vezes uma rigidez que existe em relação aos horários da aula. Não é culpa de ninguém, é só como a coisa está organizada, né? E às vezes isso é muito ruim, porque, por exemplo, para os adolescentes, para boa parte deles, acordar cedo é ruim, é difícil, vai até um pouco a biologia deles. Só para citar um exemplo, né? Os adolescentes, quando a gente entra na adolescência, é normal que a gente tenha um processo que a gente chama de atraso de fase, é natural que a gente tenda a acordar e dormir mais tarde. Acontecem mudanças na nossa biologia que fazem a gente ter um arrasto do nosso relógio biológico. E aí, se você coloca nessa fase os adolescentes para acordarem seis da manhã, você às vezes está prejudicando muito um dos aspectos mais importantes do aprendizado, que é o sono. Ele vai ter que acordar no horário, que não é bem natural para ele. E onde é que a tecnologia entrou nessa história? Porque agora com aulas online, que é um dos benefícios de você ter esse material online, o indivíduo pode assistir a aula a hora que ele quiser, né? Se tiver organização, é claro, né? Claro que talvez não assista a aula nenhuma. Acho que é importante também a gente pontuar que a tecnologia traz muitas vantagens também. O problema é como a gente usa, né? Inclusive, a doutora Catarina fez um comentário que eu achei muito interessante, que não é só uma questão de duração total de uso, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com internet hoje em dia, com Instagram, com YouTube, então eu naturalmente fico bastante. Mas se eu fosse seguir a minha tendência natural, como você comentou mais cedo, Marcelo, eu também ia deixar o celular de lado. Depende muito, não é só uma questão de duração, mas a relação que a pessoa tem com a tecnologia, né? Eu me lembro de um estudo, tem mais de um mostrando isso, por exemplo, que o uso de redes sociais, pelo menos o uso de uma forma específica, que eles chamam de uso passivo, que é você só ficar vendo, está relacionado a uma maior incidência de depressão e ansiedade. E assim, é um dado, é claro que as próprias redes não vão querer divulgar, né? Mas eu não sei se talvez a doutora Deise conheça alguns desses dados. Mas então, acho que é importante ressaltar que não é só uma questão de quantidade, mas também de qualidade, como ela colocou e o tipo de relação que você tem, né? Porque eu posso ficar o dia inteiro na rede social trabalhando, isso não quer dizer que eu vou criar uma dependência biológica daquela rede, né? Aliás, a respeito dessa questão de depressão, de ansiedade que o professor abordou agora e a doutora Catarina falou a respeito disso, ela relatou que houve um aumento na pandemia, depois da pandemia dessa questão. Realmente isso ocorreu nas clínicas de psiquiatria, houve essa percepção desse aumento e isso está relacionado à angústia da pandemia, qual é a relação disso também com a questão tecnológica? Em muitos transtornos mentais a gente não vê uma mudança de prevalência, porque eles são, tem a sua prevalência estável ao longo do tempo, ao longo dos anos, apesar da pandemia. Mas depressão e ansiedade tem uma alta relação com o estresse. Então a gente tem uma carga genética, uma predisposição a adoecer ou não adoecer e quando vem um estresse grande isso pode precipitar a abertura de um quadro ansioso ou depressivo. E a pandemia foi uma das coisas mais estressantes, talvez que a gente tenha vivido nos últimos anos. E aí junta esse estresse da pandemia em algumas populações mais vulneráveis, os adolescentes com essa formação cerebral, os idosos, isso traz um grande aumento. Então tem um grande aumento de procura de atendimento por depressão e ansiedade, principalmente nessas populações de adolescentes e idosos, além de outras outras ansiedades, uma dificuldade de readaptação no pós-pandemia, quem já tinha algum tipo de ansiedade que a gente chamava de fobia social, ansiedade social, foram pessoas que já conseguiam socializar de uma certa forma, ficam reclusas pela pandemia e agora precisam se readaptar. Então a ansiedade social também teve esse aumento de prevalência. E a gente precisa ressaltar como o Andrei estava falando que também teve o lado positivo da pandemia. O fato de ter tecnologia nos permitiu manter contato por videochamada, os nossos filhos interagirem com os avós no momento que eles precisavam ficar mais afastados, a gente não tinha certeza de qual era a repercussão que ia ter. Então tem um lado positivo. Por outro lado, a gente ficou preso em casa, sem exposição à luz natural, sem se expor à natureza, outras coisas que são positivas. E agora o impacto disso, alguns a gente já tem certeza, esse impacto no sono, esse impacto na linguagem, no desenvolvimento da fala, algumas coisas não são mais óbvias e já conhecidas pela ciência, mas a verdade é que outras, nós vamos precisar de tempo para conhecer. O impacto da exposição a telas pode não ser o mesmo no cérebro de meninas e meninos, por exemplo. O tempo, o tipo de conteúdo, se é rede social, se eu fico ali vendo a vida de outro, talvez me causando mais angústia, ruminação de pensamento para meninas, comparação com o corpo pode ser diferente do tempo de um menino exposto ao videogame, que ele pode ter mais ganho de atenção, concentração, depende, depende desse cérebro. Tem muitos fatores que ainda estão sendo estudados. Então a gente precisa acompanhar isso. mas o que eu acho que vale quando a gente fala isso para os pais, apesar de a gente precisar acompanhar algumas coisas, a gente já precisa se cuidar e prevenir que aconteça. Então a gente sabe que se esse uso, essa qualidade desse uso, essa quantidade estiver deslocando atividades importantes, eu estou deixando de me exercitar para ficar na tecnologia, eu obviamente vou ter prejuízo, eu não preciso de nenhum estudo a longo prazo para ver isso. se eu estou deixando de dormir, principalmente um adolescente que já tem atraso de fase, já vai dormir mais tarde, tem que acordar no outro dia, ele está sempre perdendo 30 minutos, uma hora de sono, eu vou ter um prejuízo a longo prazo. Eu tenho um cérebro que está se desenvolvendo, esse centro de prazer e recompensa desenvolvendo, então eu estou criando um cérebro com centro de prazer e recompensa que está cada vez mais adaptado a muito estímulo, a muita liberação de dopamina. Eu vou ter uma consequência nesse cérebro, o que ele vai precisar de prazer a longo prazo, ele vai precisar de mais do que ele está tendo agora. Então é importante que a gente tenha esses conhecimentos e pense em prevenção a partir do que a gente conhece. Lembrando que tem um lado positivo, um lado negativo e aí a gente precisa fazer as nossas escolhas baseadas nas informações que a gente tem no momento. Agora, é correto afirmar que a questão da tecnologia ela está mudando as relações humanas, os padrões de relacionamento humano a partir do momento em que, por exemplo, você pode iniciar uma paquera por um aplicativo, você pode eventualmente fazer amigos virtuais e acabar com uma sensação de solidão que muitas pessoas têm. Às vezes são tímidos ou não conseguem ir num bar ou num restaurante para conversar com alguém. A gente pode afirmar isso que essas tecnologias elas estão fazendo essa transformação nas relações humanas ou ainda a questão presencial, pessoal, o tete a tete, a presença física realmente ela é essencial. A presença física é essencial, mas existe uma mudança na forma que a gente tem essa relação. Hoje, se a gente fala para um menino de uns 12 anos assim, poxa, mas vocês não viram seus amigos no fim de semana? Eu fiquei o fim de semana todo com eles. Mas como assim? Jogando. Eu estava conversando com eles o tempo todo. Então, esse garoto que tem essa socialização, se ele tem em algum momento as outras atividades que estão trazendo um grande prejuízo, ele tem uma socialização satisfatória do ponto de vista dele, ele tem um contato com outros adolescentes, isso pode acontecer de uma forma positiva. O início de relacionamentos, quem não começou um relacionamento ainda através de aplicativos, sites, redes sociais, nessa nova geração, isso é muito difícil. Eu, há alguns anos, já conheci meu marido através das redes sociais, antigas redes sociais. Então, isso já é uma novidade. O lado negativo disso, se isso vai, de novo, deslocar, se eu estou deixando de ter esses encontros presenciais, essa relação com o outro que é muito satisfatória para ficar só online, eu posso ter um prejuízo. Se eu estou complementando essas coisas, se eu aprendi a dar aula online, se eu estou me conectando com o outro e também tendo a interação social a um ponto que seja satisfatório, porque a quantidade que eu preciso pode ser diferente da que você precisa para ficar bem, isso também é positivo. E na aprendizagem, acho que muitos conseguiram se relacionar e aprender também porque era virtual, assim, muitos, os mais tímidos, os que menos participavam em sala de aula me diziam, ah, mas no virtual eu estou participando, eu tenho uma certa proteção e eu tenho conseguido interagir, vamos dizer, num trabalho em grupo com mais facilidade do que, mas claro que, assim, da mesma forma não dá para ser só assim, a presença, a troca, o olhar, o sentir, isso a gente não tem, a tecnologia não dá conta, né, daquele, do pessoal mesmo, né, mas acho que é uma adaptação. Até porque, às vezes, eu tenho a impressão vendo esses aplicativos que muito, as pessoas estão fazendo coisas com um intuito muito descartável, quase uma relação de consumo. Então, por exemplo, vamos citar um aplicativo aqui comum de relacionamento. A pessoa vai lá, ela vai passando aquelas que ela não quer. Então, parece como se você estivesse na prateleira do supermercado, tentando escolher, ah, esse produto eu não gosto, eu vou pegar esse. E se esse eventualmente eu enjoar, eu recorro para ele de novo para o aplicativo, porque ali vai ter mais opções. A gente também precisa tomar cuidado para não, como que eu vou dizer? É uma banalização, né? Certamente. Obrigado. Eu havia esquecido da palavra. Porque isso, de certa forma, também compromete muito vários aspectos das relações humanas. Isso tem uma questão cultural, né? Que vai para além da tecnologia também, que é a questão dos relacionamentos serem mais líquidos ou menos sólidos, com questões culturais, questões como a gente lida com a sexualidade hoje em dia, questão de como é vista uma separação, um termo de relacionamento, um começo de outro, um número de parceiros que a gente pode ter ao longo da vida. Isso tudo é muito diferente, não só a questão da tecnologia. Mas é uma preocupação com o jeito que essa geração está vivendo isso e o impacto que isso vai ter na saúde mental delas a longo prazo. O quanto estabelecer essas relações de vínculo e de confiança longas são mais benéficas ou protetoras para a nossa saúde mental ou não. Isso também tem que ser avaliado e acompanhado. Por outro lado, também tem muita gente que está solteira, que já está mais maduro e está solteiro e tem o receio de usar as redes sociais para beneficiar, para conhecer outra pessoa, para começar uma conversa, para se abrir para isso. Então, a gente não tem mais como viver sem. Ponderar esse uso, se ele vai ser benéfico ou não, daí de novo, traz aquilo. Se a gente vai usar com equilíbrio, se a gente vai saber como se a gente se expõe, com quem a gente está conversando, não fazer uma transferência bancária logo depois de uma primeira conversa. Então, tem algumas coisas que as pessoas precisam saber, se informar e ter cuidado e estarem atentos. Mas tem um lado que pode ser bem positivo também, falando de relacionamentos. Deixa eu só fazer um ponto interessante, porque as redes sociais, pelo menos, elas quase certamente são um ambiente não natural para o nosso cérebro, porque imagina-se em rede social quando é que você ia interagir com centenas de pessoas. Não tem como, o nosso cérebro não se desenvolveu em um ambiente dessa forma, as comunidades que nossos ancestrais viviam, tinham dezenas, centenas, mas não milhares. E isso me lembra até uma coisa que vem acontecendo bastante, impactando muito a saúde mental de pessoas, que é o cancelamento. Eu sempre comento com as pessoas, o que é o cancelamento? É uma quantidade gigantesca de pessoas ignorando digitalmente, cancelando uma pessoa. E eu sempre comento, falo, gente, o cérebro humano, ele certamente não está preparado para uma rejeição nessa escala. É uma coisa assim, inimaginável. Então, é bom, acho importante a gente sempre lembrar que esse ambiente social, digital, ele não é natural, de alguma forma, até mesmo do ponto de vista de número de pessoas que você interage. E a equipe de redes sociais da Assembleia Legislativa fez uma enquete nas nossas redes sociais, perguntou para os internautas que acompanham o Parlamento Catarinense, quantas horas do seu dia você passa no smartphone? Você confere aí na tela os resultados, uma hora 18%, aliás, 10%, três horas 12%, quatro horas 16%, não tenho ideia, se fosse uma eleição, ganharia em primeiro turno, 62%. Eu estou nesse, tu não tem ideia, imagino que a maior, tudo bem, não tem uma questão científica, mas a enquete, ela dá para ter uma noção aí daquilo que as pessoas enfrentam. Nós vamos para mais o intervalo e na sequência a gente volta com mais debates sobre o tema dependência tecnológica. Até já. De volta com o programa em discussão pela TVA, o nosso tema a dependência tecnológica e agora nós vamos ouvir o depoimento da Sara Cristina Junques. Ela é formada em arquitetura, mas se transformou em uma influenciadora digital. Vamos acompanhar. Oi, meu nome é Sara Cristina Junques, eu tenho 25 anos, sou aqui de Antônio Carlos, que é dentro da região da Grande Florianópolis e eu sou arquiteta formada, mas eu não atuo na área. Já fazem dois anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com redes sociais. De início, eu tinha uma loja de roupas femininas online, que foi o meu start aí nesse trabalho na internet e hoje eu continuo com a minha loja, mas eu também associo o meu trabalho a outras lojas. Então eu passo a maior parte do meu dia aqui no meu celular, trabalhando, produzindo conteúdo, dependendo de internet e da tecnologia. E isso me incomoda um pouco, a gente tem que tentar botar limites, mas é algo muito difícil quando se trabalha com o celular. O que eu posso dizer da tecnologia, do celular, das redes sociais, é que assim, ao mesmo tempo, que é muito bom, que traz milhares de oportunidades, que faz a gente conhecer gente nova, que faz a gente alcançar lugares distantes, diferentes, patamares também muito grandes comparado ao espaço físico. é difícil ter esse equilíbrio aí de trabalho, de lazer, tudo acaba virando uma coisa só. É isso que eu tenho para acrescentar para vocês aqui, essa é a minha opinião e espero que vocês gostem. Acompanhamos, portanto, o depoimento da Sara e a gente tem aqui a presença do professor Andrei, que tem um canal no YouTube com 120 mil inscritos, se eu não estiver enganado, os vídeos têm mais de 2 milhões, quase 2 milhões e 900 mil visualizações, números expressivos, se tratando de redes sociais e, de certa forma, o senhor criou um canal utilizando a tecnologia para ajudar as pessoas a tirar o melhor proveito da tecnologia. Perfeito, é um paradoxo, é uma coisa interessante e, curiosamente, em muitos dos episódios, dos vídeos que eu postei lá, os mais assistidos são falando sobre vício, como lidar com vício. Esse é um dos temas que as pessoas mais pedem para falar, entendo que seja porque estejam tendo dificuldade com isso. As pessoas estão tendo dificuldade em lidar com a própria vida, em lidar com o próprio comportamento, elas estão tendo dificuldade em se controlar. Andrei, eu fico querendo muito fazer isso daqui, mesmo sabendo que eu preciso fazer aquilo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que está acontecendo. E, muitas vezes, o primeiro passo para você lidar com o problema é entender o problema, que é a minha tentativa de gravar aulas e vídeos para explicar, olha, o que está acontecendo é isso, isso, aquilo, a forma de lidar com isso é mais ou menos assim, procurando ajuda de especialistas, de médicos, de psicólogos para ajudar no processo. Agora, esse é um ponto que a arquiteta comentou que eu acho interessante, as pessoas que trabalham com, e trabalham no digital, elas talvez estejam se submetendo a um cenário que predispõe elas a ter esse tipo de problema, porque rede social ela pode ser perigosa porque envolve interação social, que é naturalmente algo recompensador para nós, mas além disso, a pessoa ainda ganha dinheiro com aquilo, então para o cérebro da pessoa, aquela coisinha ali, aquela rede social, significa interação social, que é algo naturalmente muito importante para nós, nosso cérebro entende como importante e ainda tem o retorno financeiro que é uma das coisas que mais estimula o nosso cérebro do ponto de vista de recompensa, então essas pessoas podem cair numa armadilha se elas não tomarem cuidado, essas pessoas, digo quem trabalha com isso, com rede social, porque ela pode criar uma espécie de dependência, uma espécie de vício, eu não sei se eu posso chamar, acho que a gente não pode chamar assim ainda, dar esse tipo diagnóstico, mas a pessoa pode criar uma espécie de dependência daquilo, só quer saber daquilo, só pensa naquilo, fica naquilo e causar aquele monte de prejuízos na vida que a gente já comentou aqui, eu tomo esse cuidado, eu particularmente tomo bastante esse cuidado. E a Sarah demonstrou como o senhor mesmo colocou, essa preocupação em, ela não sabe direito como ter o equilíbrio necessário em conciliar a questão do trabalho dela que hoje é o que está garantindo renda para ela e o restante, vamos dizer assim, da vida sem ficar totalmente dependente dessa questão da tecnologia. A senhora lida com casos como esse com frequência de pessoas que, a gente já tem aí uma geração considerável de influências, muita gente querendo ser influência. Sim, tanto a questão das pessoas que trabalham com a internet que são influências, mas as outras profissões também estão agora produzindo conteúdo, recebendo demandas de trabalho por WhatsApp constantemente. Então, essa perda desse controle, eu não necessário, eu não vou ter o trabalho me procurando só quando eu estou no ambiente de trabalho, eu tenho o trabalho me procurando quando eu estou fora e às vezes eu quero estar no momento de lazer, mas tem uma mensagem vindo de trabalho. Quem trabalha com as redes sociais vai enfrentar isso o tempo todo. Ah, eu quero dar uma usada na, usar a rede social como lazer, mas vai receber uma mensagem de trabalho. Então, essa perda dessa diferença de limite pode deixar a pessoa irritada, incomodada, quando ela recebe uma mensagem, ela diz, poxa, trabalho de novo, uma sensação de esgotamento, porque está passando do limite do tanto que ela deveria estar trabalhando. Todos nós temos nossos limites. Agora, o como controlar isso é muito novo. Então, ser digital influencer, trabalhar com redes sociais, produzir conteúdo é algo muito novo. então, a gente não tem muita gente para dizer para a gente assim, Andrei, cuida com isso, faz isso, faz dessa forma, usa tanto tempo e isso também talvez seja diferente para cada um. Mas a gente precisa ter esse auto monitoramento de perceber que eu estou deixando de fazer outras coisas, que eu estou me excedendo, que eu estou perdendo o controle para daí procurar ajuda. A própria pessoa pode ter essa ideia do, isso está me fazendo mal, isso está me deixando irritado. Isso é um sinal, se eu estou ficando irritado, se eu estou ficando incomodado, se eu estou dormindo mal, se eu não estou me alimentando direito, se eu estou, se está afetando meus relacionamentos, é um sinal de alerta. E aí o primeiro passo, essas pessoas provavelmente vão procurar informação online, elas estão online. E aí vão encontrar informações de qualidade para como cuidar, para tentar monitorar e não conseguindo, impondo um tempo para elas mesmas, nossa, eu estou passando, então eu não vou usar na hora antes de dormir, eu não vou usar nas refeições, eu vou limitar meu uso a tantas horas por dia. Se ela coloca esses limites e ela tem dificuldade de cumprir os limites que ela está colocando com ela mesma, ela pode estar precisando de ajuda. E ela precisa procurar ajuda especializada. Tem vindo muito adulto jovem para procurar ajuda na psicopedagogia, por exemplo, nas áreas para aprender e alguns que estão lidando muito, então, até profissionalmente, mas que querem estabelecer esse limite e muitos dizem eu entendo que eu tenho que fazer isso, mas eu não sinto assim. Então é quase como se não integrasse aquilo que ela pensa com o que ela sente. Sabe que não está certo, que está ultrapassando o limite do tempo, mas na hora de fazer, que efetivamente parar e integrar o que ela está pensando com o que ela está sentindo, não consegue fazer isso, porque sente que tem muito mais prazer nisso, apesar de saber do risco que está correndo. Então, essa integração é fundamental, né, entre o que está sentindo e o que está pensando e encontrar esse caminho do equilíbrio, dessa modulação, que eu acho que é o grande desafio da gente, como pais e educadores, de encontrar uma modulação e aprender com isso, qual é o limite e o autoconhecimento é o que dá essa possibilidade, com certeza. E muitas perguntas que nós recebemos pelas redes sociais, a equipe de redes sociais da Assembleia vão nesse sentido, as pessoas perguntam assim, existe um tempo ideal, uma quantidade de horas ideal no dia a dia que eu posso usar sem atrapalhar, sem prejudicar? Por exemplo, a Juliana fez essa pergunta, a Bruna também fez uma pergunta nesse mesmo sentido. É difícil estabelecer isso, né? Vai muito uma questão de bom senso e, como a gente disse aqui, saber até que ponto se a pessoa deixou, de repente, de fazer algo importante para ficar numa conversa de bate-papo ou simplesmente navegando, aí realmente ela precisa botar um freio. Exatamente. E vai ser diferente se ela olhar lá nos controles dela do celular, ela passou seis horas no dia, mas se ela usou para trabalhar em algum momento, ler um livro em outro momento, fez uma aula online em outro momento, o impacto é outro do que se ela passou esse tempo todo consumindo um conteúdo de lazer na rede social e aí ela vai se sentir frustrada se ela perdeu aquele tempo todo fazendo algo que não era o que ela tinha que fazer, se ela deixou outras coisas por cumprir e se ela cumpriu o que ela tinha que fazer, não fez isso em um horário que esteja atrapalhando o sono ou outras atividades, isso vai ter outro impacto. E pensando em adultos jovens, a gente tem algumas populações que são muito mais vulneráveis a esse uso e que vão ter essa dificuldade de controle. As pessoas que têm transtorno de déficit já têm sua hiperatividade, que já têm uma dificuldade na autorregulação em controlar o tempo, gerir e ter esse controle de impulso de parar de fazer uma atividade prazerosa e as pessoas com ansiedade e depressão que a gente vê que as pessoas pensam ah, está ficando muito online então por isso que está deprimido. Muitas vezes o caminho é inverso na adolescência e adulto jovem. Ele está deprimido, ele não tem atividades, as coisas não estão dando tanto prazer e ali ficar na rede social, ficar consumindo um conteúdo legal, está sendo um pouco prazeroso e ele se engaja mais nessas atividades. Ou quem é ansioso fica ansioso e consegue se distrair ali da sua ansiedade e passa cada vez mais horas. Então essas populações que têm esses transtornos elas podem ficar mais tempo e isso acaba sendo uma viagem de mão dupla. Esse excesso de uso atrapalha a saúde mental, mas às vezes a falta de saúde mental também é o que está contribuindo para que elas fiquem mais tempo online, conectadas. Perfeito. Agora, isso é uma opinião pessoal. Eu acho que algo que pode ser muito invasivo são esses aplicativos que todo mundo usa hoje, os aplicativos de mensagem instantânea. O WhatsApp é o mais conhecido, mas a gente tem o Telegram, que são os principais. E eu, esses dias, ouvi um relato de um amigo advogado falando que duas horas da manhã de uma segunda-feira um cliente dele entrou em contato com ele pelo WhatsApp para reclamar de uma questão relacionada a uma ação que ele está movendo. Seria o caso de nós, porque a gente acaba, eu mesmo fico conectado o tempo todo porque eu tenho uma mãe idosa e eu fico preocupado às vezes de receber pode acontecer uma coisa com ela. Mas seria o caso de alguns momentos do dia simplesmente desconectada do 4G, da internet, para pelo menos respeitar esses momentos, para não ser, não ter tanto, ser tão invasivo como às vezes é? Eu não tenho dúvidas que sim. Eu não tenho dúvidas que sim. Quem for precisar falar com você de madrugada sabe que você talvez tenha um telefone, quer dizer, quem tem telefone em residencial hoje em dia eu não sei, mas você pode ter um outro número para contato ou você coloca em modos que o seu celular não toca para mensagem de WhatsApp, por exemplo, mas toca se a pessoa faz duas ligações seguidas e as pessoas, é importante, você avisa sobre isso que elas liguem até você atender. Porque as pessoas acabam perdendo essa noção de que o WhatsApp também é telefone e vão mandar mensagens alguém que tem insônia que está de madrugada acordado vai mandar mensagem fora de hora as pessoas mandam as mensagens decompostas várias frases seguidas e aquilo fica chegando ficam chegando muitas notificações para quem está do outro lado e é o uso que as pessoas estão fazendo ainda sem pensar tanto na etiqueta digital poderíamos dizer assim, isso vai afetar a saúde mental do outro lado a gente não tem controle do como o outro vai usar e de como vai nos afetar então a gente precisa ter os nossos controles de horário de silenciamento saber usar a tecnologia para usar a tecnologia com certeza e assim interessante acho que é interessante a pessoa ter como referencial alguns aspectos básicos da saúde por exemplo o sono você tem uma ideia do horário que você vai dormir e do horário que você acorda você pode usar isso como uma referência para duas horas antes do horário de dormir acabou o celular para mim que inclusive é o que eu faço as pessoas que me seguem no Instagram e tudo mais sabem que depois de um certo horário eu desapareço porque eu respeito o processo você tem que relaxar descansar até para o sono acontecer com qualidade exercício físico alimentação estudos e trabalho eu acho que você pode ter isso como uma referência para saber quando é que você vai mexer ou não porque não vai ter como você também controlar as outras pessoas para te mandarem mensagem eu acho que perdeu um pouco isso do respeito e do limite do outro tem uma coisa que acabou ficando invasiva mesmo de invadir o espaço sem se colocar muito no lugar do outro se está podendo ser naquela hora e entre os adolescentes e as crianças isso também que já as crianças não tem maturidade e tem uma repercussão aí mesmo que precisaria entrar o adulto dizendo até essa hora pode agora não porque senão eles também não tem esse limite do controle e ficam horas e entram noite adentro conversando no whatsapp aquela historinha que a gente aprende desde criança tem que saber dizer não também não é porque está online que precisa responder na hora a pessoa pode estar online mas fazendo outra coisa um trabalho conectado lá que o status aparece online mas ela não está disponível para você se ela não respondeu não significa que é algo pessoal com você naquele momento então são coisas básicas que a gente tem que tem tido que trabalhar com adolescentes porque essa questão cultural traz outra pressão da sensação de que eles têm que responder a mensagem a cada momento enquanto a gente tinha o que respondeu as segras sociais mudaram também mudaram no meio digital com certeza tem uma pergunta eu acho que o professor já tocou nesse ponto tem uma pergunta aqui que a Aline mandou já foi comprovado que o uso excessivo por exemplo do smartphone pode causar algum dano no cérebro existe alguma pesquisa já sobre isso confiável sobre isso olha assim isso está um pouco muito genérico de novo a questão não é nem você usar o celular a forma como você usa o celular dependendo da forma e depende do que você está fazendo no celular você pode estar na rede social você pode estar jogando você pode estar lendo um livro então o que seria muito legal por exemplo então depende muito do que você está fazendo na sua relação agora dano você pode causar na vida de um modo geral então por exemplo a pessoa pode criar uma espécie como a gente já discutiu aqui bastante não vou me alongar uma espécie de dependência em mexer no celular por aquele motivo específico a pessoa não consegue parar de fazer aquilo deixe de fazer outras coisas agora não necessariamente isso vai causar um dano físico pelo menos não que eu saiba por favor vocês souberem de algum estudo existem alguns estudos que mostram modificações cerebrais mas a gente ainda não sabe se isso vai ser um dano também é porque assim você criar uma dependência um indivíduo ficar viciado vamos colocar assim isso é envolve mudanças no cérebro é uma espécie de aprendizado inclusive quando você forma um hábito novo quando a pessoa cria uma dependência você não consegue sair daquilo ali envolve mudanças no circuito do cérebro agora vamos chamar isso de dano bom talvez sim você está causando dano na vida da pessoa mas não necessariamente tem uma área que vai degenerar ou nada desse gênero agora são aquelas mudanças que a gente chama de mudanças mal adaptativas são mudanças que não estão sendo interessantes estão tendo no sentido contrário do que seria adaptativo para você seria bom então de novo depende da relação da pessoa com o celular bom nós estamos chegando ao final do nosso programa em discussão eu queria muito agradecer a presença da pedagoga Márcia Fiats do professor Andrei Maier e também da psiquiatra Daisy Mendes Porto e agradecer principalmente a você que nos acompanhou lembrando que você pode rever esse programa no canal da Assembleia do Youtube olha a gente usando a tecnologia a nosso favor você pode assistir esse programa revê-lo no canal da Assembleia do Youtube que você acessa por meio do endereço arroba Assembleia SC também siga a Assembleia nas redes sociais arroba Assembleia SC a todos obrigado e até o próximo programa e até o próximo programa